o boss aqui, tanque aqui, tanque aqui, os mili aqui e os rangers aqui, ok? Tá vendo que tá tipo aqui assim, vamos deixar mais perto, beleza? Os milis estão aqui e os rangers aqui, só que aqui onde eu vou marcar é a mesma distância dos milis para os rangers, certo? Então na hora que ele for fazer o grito que a gente tem que destacar, os milis vão andar para cá e os rangers vão andar para cá, estaca todo mundo, dê o grito, volta para o lugar. Se o mili tomar o bagulho lá, o ex-sanguinete, vem para cá, se o ranger tomar, vem para cá. Cada um tem um aparelho de porta perto e os dois são a mesma distância do bagulho. É só isso, a primeira fase é literalmente só isso. Aí a questão é, quando ele mirar num cara, ele vai mirar ou num ranger para fazer o sonar lá, ou ele vai mirar num mili. A grande questão, por que aqui é muito bacana? Essa é a direção do sonar. Ou seja, o sonar, ele vai atirar aqui, ó, o sonar vai começar aqui, 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 aqui e ele termina aqui. Ou seja, os rangers nem se mexem no começo. É super fácil para eles desviarem. É super fácil para eles desviarem. E aí, se for no ranged, é a mesma coisa para os milis. Por quê? Porque ele começa daqui e ele roda para este lado aqui, ó. Certo? Só que para este lado aqui vai ter um pilar. Então também é tranquilo. Mas independente é isso aqui. E aí o que acontece? A gente fica aqui e estaca todo mundo no X. Desestacou do X. Mesma coisa, a próxima vez. Aí a gente vai fazer aqui, os milis vão ter que andar mais. A ideia de preferência é você fazer aqui para o range de andar, porque o mili é idiota. Porque daí na segunda vez os milis andam a mesma coisa. E aí a segunda vez. Então aqui vai ser o primeiro stack. Aqui vai ser o segundo stack. Aí aqui vai ser o terceiro stack. Aqui vai ser o quarto stack. De preferência usar bastante desse pilar aqui. No mítico a gente matou no quarto, quinto stack. Foi no quinto stack aqui. A gente não precisou mudar de pilar. Mas talvez se precisar mudar, a gente muda. Tanto faz. Deu para entender a primeira fase desse jogo aqui? Aqui não tem onde quem vai ficar o quê. A grande questão é que os tanques vão ficar aqui. É isso, os tanques vão correr por aqui. Eu prefiro que a range inteira corra daqui para cima. Basicamente todo mundo da range vai ficar daqui para cima. Porque a gente vai voltar para cá depois. É só isso. Evita ficar aqui. Mas tanto faz. Sobrevivendo para mim, foda-se.